E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com cartas da coleção União de Aliados, coleção nova Soiluon 9 e hoje eu não vou trazer... tem cartas novas da coleção e tudo mais mas eu vou trazer um baralho que estava um pouquinho talvez esquecido mas atualizado com mecânicas novas Soiluon 9 que é Ultra Necrozma, dessa vez com seu parceiro aí Girashi, tem umas Ericas e tem principalmente aqui o estádio Floresta de Veridia eu acho que é o que talvez vai dar uma mudança maior aí na estratégia desse deck e hoje mais uma vez aqui para gravar comigo trouxe o senhor Gabriel Semedo dá oi Fala galera Bom, Semedo, quais são os principais upgrades que ganhamos aqui? com esse rapaz aqui, tipo, taticamente falando os upgrades são o Girashi, né, padrão assim, carta super hypada, com motivo, habilidade muito boa você olha cinco do topo, pega um item que você acha, um item não, uma treinadora que você achar lá e isso assim, já é sinérgico, porque o deck já roda skate, já roda switch, então não tem por que não usar fora isso tem o estádio, né, o... Floresta de Veridia Floresta de Veridia, não sabia o nome em português você descarta uma carta da mão e pega uma energia do deck e coloca na mão então isso vai, assim, vai resolver o problema do Tronecrosma Aquele pesadelo de achar a Metallica Exatamente No turno certo Exatamente Então é por aí Já resolveu dois problemas um que é você... a consistência, né, do deck então a gente reclama de consistência e o Girashi resolve um pouco isso o fácil de achar energia ou a Floresta de Veridia também resolve um pouco isso então o deck só ganhou, né, não tem perda e um problema que eu tinha no deck é que eu não queria usar estádio não gostava muito daquele altar lunar e o deck não tinha espaço, né, então eu jogava sem estádio agora essa Floresta de Veridia é um estádio e é energia ao mesmo tempo então você pode ver que a gente baixa as energias, né antigamente eu usava pelo menos oito psíquicas, quatro metal então dá pra jogar com sete psíquicas e três metal e aí o estádio faz essa compensação e mesmo assim você consegue quebrar Shrine e tudo mais então acho que o deck... ele resolveu problemas que fazia ele ser tier 1 e meio agora ele é tier 1 mesmo não tem motivo pra não sair dessa posição vai competir de igual pra igual com os melhores decks de formato Zoroark, Blastafalon, Zapdos, Girashi e algumas coisas tag team que vão ser lapidadas ainda, né sim o Giratina, ele não tá aqui muito pra botar esse dano, né, cara tipo, porque não tá postando spell tag nem nada não é muito nessa linha de spread e fechar dano ela é um atacante de um premium que é mais ou menos teste contra o quê, necessariamente? olha, todos os decks de Shrine, né, decks, por exemplo, Pacima, Coco, Grambu por exemplo, Grambu, é uma partida muito difícil contra todos esses decks de não GX, a Giratina te dá uma chance de jogar pelo menos porque é um pokémon que pode virar seis, né, ela vem do descarte e tudo mais sim, ela fica renascendo o próprio Lost March, é uma partida difícil então a Giratina é seu pokémon não GX que vai te dar a oportunidade de nocaute a qualquer coisa do oponente né, o Grambu tem 130, a Junkloof tem 70 e por aí vai o Buzz Garb Shrine, né, também, que é um deck que é tudo na faixa dos 130 a Giratina vem pra deixar o partido pelo menos 50-50 né, ainda eu acho que não é o bastante pra você ter uma vantagem mas já deixa as coisas, é, equilibradas, né e aí, a habilidade da Giratina, ela é muito boa com o Ultra Necrozma porque esses 10 que a Giratina coloca, por exemplo, é o suficiente pra nocautear dois de um plus contra Lost March, né, numa partida porque ele dá 60 em todo mundo então esses detalhes, assim, ainda é bom a Giratina vai, vai te ajudar mas um Spell Tag, assim, seria... é que o deck já não tem espaço, né, é apertado e tal mas o Spell Tag ainda ajudaria um pouco mais essa estratégia mas um Spell Tag só, Semedo? ah, muitas vezes eu senti que é o suficiente, o ideal é dois, obviamente mas se um Spell Tag funcionar, já ajudaria muita coisa por exemplo, um exemplo é, Zeb Strika, tem 110 de vida você pinga Spell Tag, são 4 de dano lá mas 10 de dano da Giratina, ela já tomou 50 50 mais 60 do Ultra Necrozma, dá 110 então, assim, alguns pokémons que não chegariam nesse dano pro Ultra Necrozma nocautear começam a chegar com o Spell Tag é um detalhe, mas ajuda né, posso te dizer que ajuda tá, outra carta da coleção nova que tem aqui é a Erika mais um Draw Por, né, e tudo mais beleza, normalmente aqui você vai filtrando a mão não é tão difícil jogar a Erika com esse deck você não consegue acumular tantas cartas assim por mais que tenha uma Cintia, uma Erika ele aposte muito na compra de cartas, né, aqui, né Lilia, se livrar de cartas na mão várias cartas aqui, opções de descarte como Bicleta Acro, Bola de Ninho você usa, tira da mão Maca, você pode usar, tira da mão, substituição cara, são 12 formas de busca 4 Ultra Ball, 4 Tesouro Misterioso 4 Bola de Ninho então, cara, Maca, não tem muito pra onde você correr aqui e não conseguir fazer o seu setup a Lely é mais pra buscar o, né tipo, quem sabe a Lely no T1, hein quando você zerar a mão um Gusma mais no meio do jogo, cara porque, ah, dar alvo na Cintia acho que em nenhum momento vai ser extremamente interessante e nem comprar 6 cartas vamos supor com a Erika também vai ser algo muito interessante então acho que joga essa Lely aqui mais pra achar essa Lely no T1, né fazer todo o descarte fazer todo o setup e comprar ainda ainda tá extremamente preparado pro turno 2 eu acho que não deve fugir muito disso é, se você reparar no TrainerCross anterior tinha 4 Cintias e 4 Lely agora a gente tá com 4 Lely e uma Cintia e uma Erika ou seja, o papel do Girax ele é bem importante, cara ele tá substituindo dois supporters, né a gente tá jogando com um número bem baixo então assim a gente joga uma importância nas costas dele que é do tipo sem ele o deck não vai rodar, né então é isso então partiu vamos que vamos e aí bom tem os lances, né pra parar ele tem os Mucks da vida tem os Absol vamos ver como é que vai se a galera vai começar a tetear contra isso daí exatamente bom, pessoal na descrição aqui do vídeo você vai ver o site da Playground se você quer montar esse deck você já tinha o TrainerCross mas tá faltando algumas cartas pra você como o Girax por exemplo a Erika o Estádio da Planeta de Verígia que é bem baratinho, cara por enquanto então tipo, cara aproveita no site da Playground todas as cartas avulsas já invista aí pra completar o seu deck e não esquece de utilizar o cupom TILSAN pra 5% de desconto na sua compra, beleza? e o site da Playground vai ter Sleeve se você quer um Sleeve melhor toda a sua linha de acessórios e tudo mais o Semedo ele continua dando coaching então o perfil do Facebook do Semedo vai estar aqui se você quer aprender um pouco mais sobre Pokémon TCG quer escolher um deck ficar bom com aquele deck desenvolver contra isso aprender um pouco mais de jogo aprender um pouco mais de postura dentro de torneios pegue o coaching com o Semedo vai estar na descrição do vídeo é só mandar um oi lá pra ele pra esse contato profissional aí, né? você pode ir lá já começa a dar umas dicas aí pro pessoal exatamente vamos lá Ultra Giraxi eu coloquei o nome do deck ah, a gente não falou mas é porque eu vi ali um Pedro Torres quase cliquei mas essa lista foi igual a da gameplay passada a gente gravou uma lista do Tord essa lista do Pedro Torres que eu acho que é um jogador muito bom também na da Europa tipo um Limitless tal tem sempre efeito mas a estratégia do Pedro Torres ele é sempre o jogador mais agressivo, né? ele vai sempre pra esses lados de One Hit KO não quer muito pro lado do controle é, pelo que eu vejo dele ele ele quer jogar com tudo só que ele tem uma aptidão pro pro deck agressivo ele sempre foi assim na verdade ele ele consegue jogar com Zoro Control vai jogar muito bem só que se der um deck agressivo na mão dele um Volcanion e um Raikwaza ele sempre se destacou muito com esses decks então acho que vai do estilo dele, né? mas ele é um jogador que se esforça todo dia pra ser o mais completo que é o mundo ideal, né? olha aí como vamos esse medo bom a gente pode usar o estádio jogar uma energia psíquica e pegar uma metal certo a gente pode dar bom a gente eu tava muito afim de dar ultra ball no estádio e na energia mas tô com medo de ficar sem recurso mas vamos fazer isso vamos pegar o Inkay eu acho que é a play tem que pegar o Inkay ou o Ditto sei lá pode pegar o Ditto pode pegar o Ditto porque o Inkay ainda vem no tesouro então é um detalhezinho cara não era a a gente falou 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 da Lely não era a Lely será? pra Lely? não já foi também se o supporter tá na mão tudo bem sabe? pode dar mais uma Nesh pra pegar mais um Inkay mas se tivesse dado teria sido meio ruim porque agora a gente ficou dependente da Sutra Ball pra Lely a gente tá sem nada na mão mas a Lely tá no deck? tá no deck ah então tá tudo bem quer fazer o Girashi? sem Girashi? sem Acro? é o Girashi a gente não vai conseguir promover né? não por agora mas na hora que precisar dar um Guzma alguma coisa assim é mas pra não tomar um giro da mão só pra você o que você quer ter então vai então vamos baixar o Girashi e dar um Guzma Acro Bike ok Lely? fácil né? é fácil finalizando tá rodando tá rodando só a Vassa ainda inclusive ó quebrou o estádio ok tá com cara de ser Lost March tá Lost March beleza é a Giratina vai ser importante mas assim eu acho que esse outro Necrozma se paga se paga no sentido você consegue levar dois prêmios antes dele ser nocauteado então não tem problema o problema foi mais assim o que eu falei do lance do estádio mas pra usar o GX dele demora ainda esse que é o problema não pro GX sim mas por exemplo você vai ligar uma psíquica vai nocautear um aí ele vai fazer o de um pluf alguma coisa tipo provavelmente não vai te nocautear aí você consegue levar outro e beleza pode nocautear ele tranquilamente é esse primeiro aqui ele vai se paga né mas tudo porque a gente achou a foi que a energia metal né o certo era ele ter só uma psíquica né cara pra você ver que tipo não o estádio é muito bom é o estádiozinho fez o nome dele aí a gente jogou uma psíquica no descarte é linha de cara ou você quer dar uma outra bola aqui eu daria uma outra pegaria um Malamar faz no dito faz no dito faz no dito faz no dito chama a beast chama a beast mas a beast também vai nos ajudar vamos ver ah vamos ver a giratina tá no deck porque dá pra matar até a giratina tem duas psíquicas no descarte tem 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 duas psíquicas no descarte ah então beleza então dá pra pegar a giratina aí nesse tesouro jogando a ultra mas a giratina não está no deck então vamos ter que pegar um outro ultra necrasma não vai ter muito o que fazer não a gente vai ter que dar a cara pra bater vamos pôr a beast ligar energia só uma recarga né nele é uma recarga nele pode dar a switch e pôr outra recarga no banco também tem que comprar ela aí né pra tentar dar uma equilibrada ok é vai ser difícil acho que a gente vai ter que achar o estádio pra você pra ele não fazer muito dano é eu acho que esse turno ele não mata a gente ainda né tipo a gente chega a essa conclusão aí meio fácil bom ele evoluiu 2 chega a 100 até agora é então 100 com a faixa 130 ele pode falhar energia se fizer mais um vai pra 170 com o estádio a gente morre se fizer mais um mais faixa energia dá bom pra ele vamos ver ele tá pensando bastante ó natu é bom ó fez o natu bateu o senzinho da humildade é vamos vamos fazer tesouro pra jogar fora isso aí pegar o terceiro malamar é agora a gente tem que achar energia estádio alguma coisa do tipo de preferência estádio estádio energia olha aí é beleza estádio energia pode pode quebrar a gente pode jogar fora nest no estádio não tem como ah tá pegar uma psica isso aí pode botar o charley brown no giracha acho que é isso acho que dá pra ficar de boa e vamos ver se a gente compra giratina seria o turno ideal pra comprar giratina eu vi um roxinho eu vi um roxinho eu vi um roxinho bom vamos torcer pra ele seguir sem energia o giracha bate quanto nada 30 tá pouco botou uma de planta hum pode estar querendo dar um gusma ali saiu o gusma já deu o gusma vai no cautear não vai vai tentar dar girache vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar vai dar tá deixando a gente sonhar tá deixando a gente sonhar bom a maquinha se manteve aqui então é suave cara acho que contra a próxima arte a gente vai ter que jogar com vamos lá 120 ele vai matar agora vai mandar agora 120 140 estamos ficando vivo ainda a não ser que ele tenha uma faixinha opa 160 morremos é tudo bem o cara apostou na sorte de 4 cartas mano ele já meteu o segundo marxello a gente pode ganhar ainda a gente tem que só achar o girach o girachino achar o girachino tudo tá tranquilo não ficamos vivos cara aí achei god putz agora tem que achar mais um estádio não tem os nossos três já foram ah sim bom vamos a gente pode preparar um malamar né cara pra nocautear alguma coisa bem fraca dele enquanto a gente não acha a giratina a gente pode bombar porque é vamos tentar pôr energia na giratina não desculpa no malamar não é melhor só fazer o gx do turno e crossman no momento x eu acho que essa partida como a gente não pegou cara acho que a gente pode só dar o gx mas pô não custa nada vai sobrar vai sobrar recurso vai sobrar é isso que eu tô pensando prepara um malamar mesmo é pode pôr uma nele só uma tá bom e pode dar essa liga se quiser pode dar o tesouro pode jogar a mala mais fora foi mal tinha que ter dado mesmo e vamos bater vai bater vai morrer vai ter que promover algum não gx a gente comprou metade dos prêmios ainda nada aí nocauteou vai pra 4 aí ele vai nocautear mais alguém pode ser um malamar mesmo tô com medo que a gente não tá nem com a maca cara antes que eu tava com a maca na mão tava mais tranquilo tá o problema cara que a gente consegue pegar agora ele ainda evoluiu o outro então a gente precisaria muito do do da giratina pra poder levar pelo menos esses dois marcheadow né pingando 10 em cada e rodando ali pra pegar mais um hop a gente ganhava mas calma calma que a gente vai dar um gx esse turno certo ou não é melhor matar não a gente pode dar o gx a gente pode dar o gx a gente vai pegar a gente não vai pegar nenhum prêmio se a gente der o gx nenhum prêmio então a gente teria que pegar prêmio pra tirar a giratina de lá por isso que eu tô falando que bom dá pra dar o gx dá pra dar o gx dá pra dar o gx ó comprou uma maca era o que eu queria também porque a gente fica meio safe sabe certo vamos fazer malamar no a gente vai ter que dar esse ultra necrosmo ele vai morrer porque a gente não tem mais estádio então ele que mate logo né é mas ele vai morrer na porrada se deixar ele na frente ele não morre no estádio não vai ter que gastar o turno bacana tem que gastar o gx isso dj estelar não a gente vai comprar prêmio sim ele fez o favor de fazer um whole pip é isso que eu tô falando a gente vai dar o gx pra comprar esse prêmio substituição gusma isso aqui é o que aqui pega o switch pega o switch agora não interessa muito né porque o cara já usou todos os marxedal também mas você não quer pôr um ultra necrosmo no banco você tem medo dele não dá pra pôr com a maca eu acho que tem que pôr pode pôr pode pegar se ele dá um gusma bom não faz diferença 160 é não faz diferença a gente põe uma tem que lembrar que o malamar tá ganhando o jogo sozinho não a gente tem que dar o gx hein mano não esquece não não tô esquecendo eu tô querendo vou meter ali no habilidade aqui vai dar certo tá bom o que mais você quer fazer questão de filtrar o deck é só isso ah não mais nada pode botar só os skates aí em algum lugar pode botar num malamar pode botar no outro malamar pode botar choice é isso de resto não gasta o tesouro se a gente comprar direitinho a gente vai ter que jogar lá fora é isso dx comprei aí sim disso que o brasil gosta meu amigo demorou mas a gente foi calculado sem falar que foi sorte aí a gente jogou consciente jogando consciente foi bonito foi 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 ele deu um marxedon né não mas olha aí ó só avaço só avaço nada só avaço nada vamos ter que correr atrás do girache fazer outro girache não a gente tem dois girache então tem dois girache a gente vai vamos que vamos a gente teve tanto trabalho pra não finalizar não é um pecado não vai dar certo vai dar certo o girache vai no fim foi bom porque o girache vai ser coroado pra vai mostrar que tipo o girache chegou chegando no deck o girache ganha jogo o girache ganha no jogo é vai ser medo tem 13 cartas aqui pro girache não pegar vai ser bem embaçado não tem dois dá pra usar dois a gente não precisa atacar a gente pode promover esse da sua mão também a gente tem duas chances cara vamos lá o top deck nada vamos lá calma 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 foi mal era o primeiro girache mesmo não ó foi de acro vamos pegar não então é que dava pra ter dado outra ball pra tirar a giratina já do deck mas você quer comprar a giratina não pode dar acro bike pode dar acro bike descarta uma metal beleza acho que agora vale a pena dar outra ball pra tirar a giratina pra tirar uma carta mais do deck né ai ele baixou skypear ah não mas é habilidade acho não sei é ataque é ataque é nossa habilidade e é isso vamos dar outra ball pegar a giratina né acho que é isso e dá o segundo girache tira o juiz tira o que que você quer tira a energia o gusma né o gusma eu acho não eu guardei a energia mano porque dependendo mano a gente tem que achar o tesouro cara tem uma duas três quatro cinco seis sete oito de cinco cartas cara a porcentagem é mais de cinquenta por cento então vamos que vamos vamos que vamos recuou vem tesouro confia confio vai ae caramba já vamos andar o bela jogada seu baralho é bom nossa essa foi por pouco o cara não tá acreditando olha lá vixi linda já fazia a play mas ele nem deixou fazer a play ele entendeu o que aconteceu é porque a gente ia dar ultra boa antes sim a gente pegou a gente não devia ter feito isso né porque ele não ia entender não mas é tinha que fazer não foi top então é isso o senhor ultra necrosmo agora virou ultra girash girashim ajudando o seu amigo porradeiro olha é é é like zoro like zoro like zoro like é 50-50 50-50 jogado mas aí a gente é muito sortudo aqui né sem medo não tem como a gente já fez ultra necrosmo aqui com energia metal no turno 1 aí sim jogando a psica jogando a psica ainda jogando a psica como que faz como que para isso aqui conta pra mim não sei não não sei não porque a gente começou o jogo a gente perdeu infelizmente senão a gente ia matar um zorua opa isso aqui é embaçado hein não até que não até que não até que não outra necrosmo não tem habilidade ah mas o girash agora tem né também é o malamar tem não de fato é embaçado o malamar tem a galera tem tem que ficar esperto isso aqui vai virar um malamar um zorua não é esse o dele vai virar um zorua que a gente não consegue fechar o o nocaute é muito difícil pra gente conseguir pôr esse bicho aqui com três energias a não ser que monte um no banco hein cara tem muito recuo velho sim sim é mas é embaçado entendeu montar no banco já mete a de metal mas aí já tem que fazer ele agora com tesouros sabe sei já põe energia metal no do banco eu gosto da ideia eu acho que a gente pode fazer isso a gente pode fazer isso torce pra achar ou energia do turni skate ou substituição é mas a gente tem um tempo a gente tem um tempo olha lá quem que vem já achei que ganhamos mais tempo então beleza a gente vai fazer nest pro ultra necrozma a gente pega outro ultra necrozma né sim vou fazer no banco então vamos lá ultra necrozma floresta floresta a gente pode jogar psica pega metal nossa esse combi é muito bom né é põe metal no banco a gente pode andar acro né pode não tem que pôr aqui não a gente pega a faixa que vai ser bem importante jogar a mesma psica a gente pôr a faixa o dito pode pôr a faixa já no banco ali pra garantir e dá sim tia é eu não sei não eu não gostei da gente não garantir o nk não mas compramos mas o dito é o nk também ah não beleza acho que só passa agora sem arco pode dar pode dar o tré bom aí ó o tesourinho eu faria o segundo nk já ele pegar o tesouro pra isso mas o tesouro dá pra jogar essa giratina fora também dá até pra dar um marchedo não sei se a gente baixar o nk a gente não pode baixar o nk se a gente baixar o nk a gente vai tomar né do 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 o lakon rock então então vamos de tesouro mesmo porque o tesouro ele garante os dois malamar pra gente fechar aquele nocaute que a gente precisava na mão é garante a gente tem maca também então bora partiu né partiu ou não já quer mandar a giratina é pode mandar a giratina já dá uma filtradinha só deixa ela lá aí já põe o malamar na mão é isso isso mano porque a gente tem um switch na mão você tem noção do que que é isso a gente pode a gente pode pegar mais um nk assim na dúvida porque porque ele tá com o lakon rock ele vai fazer o lakon rock tá ligado certo e aí a gente pode pegar mais um nk e deixar na mão o nk será que é melhor do que o porque a gente vai ter que dar lele no próximo turno né é só se for ler ele pra esse gusma em seu sei lá tipo e já matar o lakon rock não sei pra mim é o malamar quer pegar o malamar não pode ser o malamar porque a gente garante aqui no safe entendeu a gente pode simplesmente dar o gusma sabe que a gente já tem tudo que precisa entendi pode ser pode ser partiu partiu mas ele pode fazer diversas coisas também né vamos ver infelizmente sim o cara tem todo o turno dele aí vamos ver fez o bichão cresceu fez o lakon rock vai chamar chamou sem chamar sem chamar não é possível chamou nossa ele chamou o nosso atacante é não foi ruim também não nossa foi um juiz a nossa mão tava indiferente não tinha problema ele fazer isso nossa senhora nossa mão ficou bem god ficou péssimo né velho meu deus nossa mãozinha ruim não mano tem uns juízes que é muito embaçado né tem não tem uns que você perde o jogo simplesmente assim essa essa ela acha o giracho e aí ela acha o giracho acho que a gente tem que achar o giracho porque a gente tá muito ruim pode apesar o giracho então beleza ó achei um tesouro achei uma lily lilyon eu acho que a lilyon é a melhor opção é né você quer pôr energia em quem? psíquica no menino aqui com dano ou no metálico? põe uma metal uma metal no outro outra eu acho que dá pra gente fazer isso bom achamos o skate mas não sei se é útil nesse momento é agora ele tá matando tudo então vamos baixar esse outro in-key certo vamos quebrar o estádio né você quer salvar o giracho? a questão é essa vamos salvar o giracho pode pôr esse dito na frente é isso é o bichinho dele tá batendo absolutamente pouquíssimo cenzão né cenzão 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 tá batendo oitenta baixo mais um básico sem era o Yavai o que eu tava fazendo a conta a gente tem duas habilidades duas habilidades é então aí vai perder o dito vai ficar uma só mano mas se tivesse colocado energia psíquica a gente não levaria um zero arc mas qual que é a vantagem levar um zero arc? não muito ah se ele levasse o zero arc ia ser bom muito mas a gente vai levar o zero arc a gente tem uma psíquica na mão tem que achar um malamar nessa Lilian sim agora não mais que ele deu o fieldblower mas tudo bem vamos ter que achar um recuo pra esse menino aqui o menino tem que voltar é não a gente vai achar ou achar dois malamar ultra necrozma mesmo né aqui o cara ele não fecha o dano não fecha? tem que ter dois malamar é tem que ter dois malamar ah mas é o que tem que fazer não tem giracha primeiro ou pode ser de ou estádio pode ser estádio joga uma psica e busca nada e busca nada pode dar Lily pode dar um caramba é não sabia é a gente pega o tesouro aí então pega o tesouro faz um malamar e bomba né bomba aí se torce pelo integudo coisa do tipo tira o inkey não pode ser uma pode ser metal pode ser metal mas já tem dois ultra necrozma e tal ele está com 5 prêmios na pior ele mata o giracha então faz o inkey se guarda o inkey é para fazer né isso divide conquista aqui nos ultra necrozma ou mexe tudo em um pode dividir pode dividir agora se ele der o GX e o Black and Rock no nosso ultra necrozma meio que acabou né você acha? eu acho eu acho quantas faixas tem no deck duas né tem uma pelo que eu vi mas precisa da segunda com certeza deixa eu achar aqui a lista vamos lá tem uma faixa só é então tá meio embaçado mesmo é o cara tá contando que ele vai matar com 3 energias eu acho muito muito sonho ele matou o trenecrosma com o zero arc viu foi pior ainda é então ainda tem o GX bom vamos lá manda o giracha e vamos tentar pegar esse lecran rock com o nosso guzman vai dar né vai dar para fazer isso vai dar então é isso pelo menos ele vai levar a 2 vamos só dar o giracha aqui por motivo de por que não exato skateinho skateinho né é bom mano ele tem mil cartas na mão se isso não te preocupa me preocupa demais demais me preocupa é mútil me preocupa é mútil mas pelo menos a gente fez o que a gente tinha que fazer né eu estou um pouco preocupado porque a gente não tem agora ficou embaçado o que a gente não tem a gente não tem energia metálica a gente só tem a ultra beast viu se precisar do segundo o trenecrosma ah sim é mas beleza a gente tem uma chance a gente tem a maca a gente dá aquela cavada e é isso tem o geratina aqui também mas sei lá se a geratina não vai fazer muita coisa não bom ele bateu a gente pode dar switch sobre o girache é tem muck viu fez o muck ali ó mas tudo bem a gente tem que dar switch anyway para o girache por mais que não consiga habilidade não calma 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 vamos fazer tesouro para o segundo malamar na lily né é na lily a gente tem um ultra necrosma no deck tem e a bicha está no deck também está no deck também a gente pode a gente tem uma maca não é isso a gente tem malamar no descarte a gente não tem malamar no descarte tá vamos fazer essa maca então para voltar o ultra necrosma tem ultra necrosma no deck mas a gente vai guardar essa maca vamos guardar a maca então vai é guardar a maca vamos guardar a maca que a gente já tem um nocaute já está já está fazendo um nocaute ele vai a um prêmio ok só que a gente é obrigado obrigada a achar a bicha mas a gente vai dar a lily para sei lá praticamente 6 aqui a gente pode fazer reviver o malamar ah não tá não deixa quieto vamos é vamos colocar a psica para garantir e dar a lily ó a gente tem erika para o próximo turno ah tá legal a gente já pode até pegar o ultra necrosma é é então não vejo por que não é isso né é a nossa única chance também pode até fazer outro malamar não você não acha que é ah mas aí fica quatro habilidades ah não mas o giracho não tem habilidade porque ele negou não 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 continua para o dano acho que continua com habilidade não é como se eles não tivessem não eu acho que ele não tem habilidade ah não possui habilidade é verdade não possui não é bem claro é não é mantém assim mantém assim é mais para comprar uma a menos ali tem nove ele pode ele pode dar estádio pode tá vambora não é calma vamos fazer o malamar desculpa vamos fazer mais um malamar a gente pode jogar esse giracho fora agora a maca não precisa mais é a maca não vai precisar mais porque a gente vai a gente tem uma psica no descarte temos três tem então faz a maca fora já pega mais um malamar e a erica está podendo ser usada entendeu então a gente vai comprar do turno cara tem oito cartas no deck agora entendeu vamos comprar do turno e mais seis se não comprar bicho parabéns faz uma lamar e já põe uma no outro outra necrosma é eu acho que a gente combou viu é então esse turno que ele bateu só 120 no outro necrosma eu realmente não esperava achava que ele ia dar um uso eu acho que a gente combou porque cara só se a fucking bicho e energy nesse momento for a última energia do deck aí não tá bom é a única forma da gente perder nesse momento porque a erica vai ganhar um jogo a gente falou 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 da erica na verdade ele tem que pôr um pokémon do banco ali pode ser que a bicho e a energia seja uma das duas últimas nesse momento nossa ele voltou dois judge é mas assim a gente ele vai matar de revile o problema é esse a gente vai ter que achar a beast challenge no top draw será será ah sim né porque complicado eu realmente não esperava tomamos juiz cara ótimo vamos lá a esperança se acende vem beast vai que vai veio a mesma mão cara não mudou não uma cartinha que acho que a outra não tinha né não lembro o que era o lugar da outra era outro a gente dá a gusma naquele monkey ali seja o que deus quiser bateu quanto de dano 150 é 150 não fecha dano mas ele preparou o like and rock ali não compramos putz o estádio não pega metal não pega beast não pega beast só básica será que a gente perdeu o jogo na hora que a gente descartou aquela energia metálica de graça a gente perdeu sim sem necessidade foi foi ali mesmo mas calma aí amigo porque se a gente comprar a gente não precisa do gusma o gx do necros não está ganhando o jogo ele tem dois oruas ah então beleza então vai beleza bora é pois é mas vamos ver aqui tem sete ali amigo lembrou do pseudo do pseudo pesadelo ainda não não vai não vai zoar a erica pediu não só para pôr na mão não ah tá beleza pode ser claro se for a última carta do deck parabéns não eu estava viajando no efeito da erica vai ah ah não se for a última ah foi a primeira caramba viu pelo amor de Deus esses jogos são muito dramáticos não tem coração para ficar chocando nesse stream aí não parabéns aí para o meu amigo que baixou dois oruas fica a lição de vida aí caramba o Sam foi teve visão não tinha visto não boa é isso pô legal dá tempo cara dá tempo né porque não você chama gameplay de uma hora né você está fazendo vai tomar um copo d'água meu brother acho que eu falei do copo d'água da outra você já tomou um copo d'água vai na sua casa buscar um copo d'água vai dar tempo quando você voltar aqui para essa gameplay ainda vai estar tranquilo vai lá bebe um copinho d'água e vamos que vamos da hora senão você não vai conseguir beber os seus litros aí de água do dia que você precisa você vai ser uma pessoa desidratada água cura tudo água é tipo xarope água é o real xarope da mãe do Chris água cura tudo ajuda tudo não é comer verde comer planta é imunidade é água se você estiver hidratado você tem tudo Mega Medchan é de novo o mesmo deck eu acho Mega Medchan nossa nem existe Mega Medchan existe? não não existe existe? não não existe mano que brisa é essa do maluco eu comecei a lembrar ali do bicho tipo sei lá mas era o Mega Blazekin que eu estava na mão porque eles ficam na pose de Taekwondo ali mais ou menos parecida ah pode crer mas não é o Mega Blazekin não existe esse rapaz essa mão veio bem idosa hein é semi preocupada aqui a gente começa o jogo? ele então põe o Wink aí na frente beleza é mais pela questão do skate tá vamos de Ultra no banco sem Ultra vamos de Ultra no banco é o nosso principal atacante né tem que ter diria que o único né a Geratina ali a gente cogitou de bater mas ela acabou que não bateu não mano a gente ganhou só nos spread hein cara até agora foi só nos spread nossa o GX do do Tranecrove tá se provando melhor do que pensávamos mano mas tinha chance mínima 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 daquela bicha tá na última carta do deck e a Erika também cara foi sensacional aí velho você explica falando mal da Erika Erika topper se fosse uma Lilian se fosse uma Lilian tava ferrado se fosse uma Cíntia tava ferrado a Erika tava quase 100% de chance ali de vitória comprava 6 eu tô tão viciado em Lilian que até falei não eu ligo o skate e tal mas a Erika ela é só uma carta só comprava 6 ali na lata é não foi muito bom mesmo o Tranecrosma tá de parabéns cara com todas as decks nossa o cara deu Lilian pra infinito meu Deus a gente dá Marshadow nele a gente não tem Marshadow a gente não tem Marshadow olha aí o menino hein olha aí o menino vocês que ficam rindo dele? você sabe do que que é o deck né o que? o deck dele você sabe do que que é né não não sei é o Lycan Rock novo que descarta energia do ativo o outro Lycan Rock que puxa e o Alala Persia pra ir pegando o prêmio fácil então ele vai matar todas as coisas o Alala Persia é 90 é cada porrada do Alala Persia é 90 é e você você já cantou a bola mesmo atrás já cantei esse bicho é engraçado mesmo mas aqui se a gente tivesse tomado o porradão teria sido pior ainda viu sim sim com certeza vamos fazer tesoura hein tesourinho clássico não tem nenhuma opção aqui não tem nenhuma dúvida e aí Lely? ah Lely né vamos dar aquela Lely gostosa não vai ser tão gostosa assim mas ela é necessária não a gente vai dar uma a gente pode ligar a Psica no no Tranecrosse não tem problema e ligaremos ligaremos dentro quer baixar quem aqui? o In-K? é o In-K o próprio Jirasha acho que o In-K sem In-K a gente não joga né é concordo a gente não está precisando de Jirasha se bem que se a gente baixar o Jirasha e achar um Skate fica bem top ó beleza se tiver que vir vai vir aí ó aí aí faz o Dito? pode 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 fazer a gente tem tudo já né a gente tem tudo no próximo turno a gente está com tudo e já que os bichinhos deles são menores a gente está matando tudo praticamente também é não está não sem exão é pouco sem exão é humilde mas mata o Pershan 100 mata o Pershan? é 110 né não? ou é 90? estou achando que é 90 ou 100 estou achando que é uma coisa bem fraca tomara que não seja mesmo então 110 ali não lembra aqui também a vida do Pershan não? é 90 90 e é ele aí mesmo o próprio é mas a ideia do deck é essa galera isso aqui matador de malamar matador de malamar não ele é bom mesmo e é assim como o Lecron Rock é duas energias você vai matando vai ligando energia lá o cara tem praticamente dois Lecron Rock montados no banco subiu o T-Necrosme vamos que vamos né ah vamos que vamos vamos até evitar de baixar mais um básico pro Lecron Rock dele não vem com graça faz a Metallica da mão né isso vamos lá então nós não vamos fazer outro básico você está safe né por enquanto sim estou safe agora o meu medo é ele vai usar aquele Lecron Rock para ficar descartando as nossas metal acho que tem muito cuidado com isso não beleza mas eu vou conseguir no próximo turno não vai ter Lecron Rock mais não a gente vai nocotear esse bicho vamos dar um jeito então tá joia vamos matar o Persia é assim a gente poderia até ter dado um Guzman no Ropeguff alguma coisa do tipo só que o Persia ele vai ficar a gente ir no saco mesmo não vai ter jeito ele mata um Malamar por turno né inclusive eu estou bem inseguro quanto a isso aqui porque se ele mata outro Malamar velho a gente para de jogar sim ó já gostei que então teremos um Lecron Rock aqui é agora a dúvida é é o que puxa ou é o que tira hum eu acho que são os dois né olha só é eu acho que são os dois não ele pode escolher porque ele deu duas caras mas de repente na mão dele não veio né não ele vai vir de Zoroark de Zoro nesse dia ele perdeu a energia aqui e mandou meio mal né ele vai matar o Malamar vai matar o Malamar nossa eu jurava que não tinha Zoroark nesse deck ele ainda não está matando o Malamar não viu falta um básico aí se ele quiser bater Zoroark esse turno ah não ele pode fazer só o Lecron Rock né faz o Lecron Rock ativo e mata tudo bem mas não mata bate 180 não mas ele olha lá 130 está batendo já de 3 energias ele tem as 3 energias aí ó ele tem ó 120 140 nesse momento olha lá descartou a metal é isso que eu falei isso é bem é isso aqui a gente nem sabe jogar contra esse deck né velho vai ser meio embaçado mesmo mas estamos vivos é beleza bateu 170 ele tinha dado ah com a Dianse nossa ó a gente pode achar um Jirashi tá promover o Jirashi no Guzma ah acho que a gente pode tentar fazer um outro Necrosse passar suíte e matar isso aí também não sei só fazer um Necrosse pode ser também pode ser bora vamos continuar atacando a gente tem cartas suficientes é tem pode jogar aí um a gente tem dois estádios tá tá a gente precisa de um viu sim a gente pode jogar duas psicas a gente precisa de um tá joga as duas psicas isso beleza pode pegar outra Necrosse certo pode baixar o estágio a gente pode até assim ser bem agressivo e já dar essa outra bola junto eu não entendi ainda como é que você quer matar ele esse turno porque a gente tem que comprar a Beast ou a Choice e Switch porque a gente vai fazer outro Malamar agora ultraball jogando o Guzman e estádio não é isso? entendi tá então vamos lá você foi pro lado da Lilia pra mim a gente não ia depender da Lilia ia usar o Guzman ah não mas a gente ia dar aquela bombada bom ainda nada nada vamos pegar o Guzman então a gente pode baixar um Inkey né usar o estágio ali na Nest pegar a Metal já bombar duas já deixou ele pronto pelo menos isso acho que eu queria ter feito o Giraxe em ser mesmo não guardei assim não era mais interessante? Talvez é acho que sim poderia ter sido feito o Giraxe porque aí o Ultraman Cosmic sendo fauteado ia subir o Giraxe é realmente Mas vamos que vamos Vamos confiando aí Olha lá, teremos outro Like and Rock A gente tem que corrigir essa curva aí Que a gente vai voltar empatando Mas a gente não pode morrer nessa volta Quando tiver 3x3 A gente tem que ter um jeito de ficar vivo E nocautear É, sim Pra ir a 2 prêmios que sejam Mas tem que ir a 2 Nossa, o Like and Rock Tá batendo 170 sem fazer nada Opa Ele pode pegar até o... É, então é pesado esse dano dele aí Deixa eu te falar um negócio Vamos matar os Ororque nesse próximo turno Sobe qualquer coisa, só dá a Gusma Vamos Mata os Ororque, faz nada nesse turno Absolutamente nada Só sobe qualquer coisa Dá a Gusma no Zoroark Deixa ele com os Like and Rock em campo aí Porque o Like and Rock não mata a gente O GX mata Nossa Nossa, doeu muito Ele mata com o GX do Like and Rock novo? É, doeu demais Doeu demais O GX do Like and Rock novo não dá muito dano não Mas esse aqui mata É, aí complicou muito Bom, a gente ainda manda no estádio Só que Agora a gente é obrigado a matar uma Laylee É obrigada a matar uma Laylee? Não, peraí, peraí, peraí Vamos subir a Laylee Ó, a gente consegue matar esse Like and Rock Tá Ah, não Entendi Você quer matar o Zoroark mesmo assim, né? Não Dá pra matar? Agora três energias, não dá Tem que matar a Laylee Com o que a gente tem em jogo, só a Laylee Pra gente empatar e seguir naquele ritmo nosso Entendeu o que eu tava falando Então beleza, pode ser Mas infelizmente ele vai ter o Draw Power Então O Draw Power é dele, paciência É, um Draw Power de duas cartas Ainda dá pra aceitar, né? Mas olha o estádio salvando aí, né? Pelo menos a gente ainda tá Agora a gente tá escravo da Bich Energy de novo, viu? Sim A Bich Energy, ela faz os dois, velho Ela é a Choice e a Energia Ela é muito boa Mas realmente, não dá pra buscar no estádio Ela perde um pouco do brilho Vai ter que gastar o turno dele aí E tem que ser Ultra Necrozma, né, cara? Não faz sentido nenhum não ser Ultra Necrozma É, sim, exatamente Não, se ele pegar um Malamar ainda é até bom pra ele Porque ele tá com o Prêmio Ímpar Será que é bom? Acho que não Ah, ele pega um Malamar e tira a gente Aí dificulta, né, bastante o Knockout Tá, mas você, olhando minha pilha de descarte Que é isso que você vai fazer nesse momento Vai lá, olha minha pilha de descarte Duas energias Vê um no meu ativo Knockout e outro em três Quantas energias vai nesse deck? Sete Psicas Três Metal e uma Beast Bom, então, sim O que ele acha a bicha Ou o que ele acha a quarta metálica dele aí? Porque nem tem, né? Na lista do Pedro Torres, na verdade, né A gente fez essa modificação E tirou um instante Colocou o bicha energ Na lista do Pedro Torres A partida tinha acabado Teria que bater com algo psico Exatamente Ele não tem a quarta metal Por exemplo, sabe? Na atualização aí, tipo, pô A gente foi melhor que ele O cara olha aqui E vê que, tipo, tem três, sabe só? Já fica mais zoado aí Eu concordo Mano, e é Rock e Rough demais Cara, eu sabia que esse deck ia jogar, velho De Like and Rock com menos Ouroark, sabe? Você começa a parar com essa palhaçada aí De 4x4 Ouroark E você foca nos cachorros, velho Os cachorros jogam, sabe? Os cachorros jogam muito junto Eles combinam muito Combina Combina mesmo O Yoneida Parece que ele ganhou um cup lá no Japão Com o Black and Rock Aquela lá persa mesmo E aí? Você quer dar o ninho primeiro? É, vamos dar o ninho Pegar outra necrozma Isso Pegar o douradão O Girash tem que achar um recuo, viu? Tem que achar um recuo Então vamos dar o Girash primeiro, vai Achou o seu recuo Ok É, dá pra já ir bombar E depois só Rezar pra achar A energia Mas calma Será que não é melhor a Erika? Você é medo? E aí? Você é medo? Não, acho que melhor a gente A gente Ah, apostar na Cintia mesmo Não tem problema não Mano, vamos fazer matematicamente aqui O que a gente tá pegando? Porque devolveu Cara, eu acho que a Erika Dá mais chance pra gente Porque a gente vai ter que achar o Switch Ainda vai ter que Não, vamos pegar o garantido, né? E deixa É, é o garantido A gente vai precisar precisar da Beast Assim, a gente tá dando a Cintia Não é tão pior, sabe? Vamos ver se tá lá? Também, né? Ah, também tem Também tem esse detalhe aí, né? Vamos ver o drama aqui Ah, GG, acabou Não tem? Não tem Então já era Então já era A gente pode fazer uma Super Lely Vamos fazer uma Super Lely, então Super Nany Pior que descartamos o Goosman A Lely ainda podia, talvez, comprar um pro seu prêmio Mas o cara Ele tem um Liker Rock ali que bate 170 Você não tá entendendo É verdade É, não tem o que fazer, né? A bicha não tá aqui, não tá aqui Esse Liker Rock novo é brabo, hein? É brabo Tá baratinho, mano, ainda Já dá uma deixa aí, hein, galera Na Playground, ó Já Graf, joga, né? Na Playground tudo é barato Nesses comecinhos, normalmente Sempre mais de boa, né? Aproveitar aí, cara Porque Pegar as cartas Olha aí, mano Olha aí, hein, mano Olha esse da mágica Que a gente Quase conseguiu fazer algo Pura tapo Ah, foi bom Olha lá Tome 150 Ai, 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 ai Perdemos o feio Ainda tomamos um Gusma, mano Nossa Ainda tomamos habilidade Mano, é imoral esse deck aí, hein? Achei fera Pô, não foi tão feio Mas num turno a gente dava o GX e comprava Ah, não É Ele não fez, cara Se ele tivesse cometido esse erro Eu ia falar que, na verdade A gente não precisava nem bater A gente dava o GX de novo Bom, nem vi a partida ali do meu oponente Se tinha como ver o deck dele Peço perdão aí Parece que só foi É isso A gente começou com derrota Terminamos com derrota Começamos, no caso, na outra gameplay ainda Do Venossaur Ganhamos todas no meio aí Finalizamos com derrota Dá pra humildade Humildade Não, mas tá bom, pô Tá bom, tá bom Tá bom Comprar os decks aqui Que eu não comprei os decks, hein, cara Vamos resgatar aqui Pra ter as moedas Olha aí, ó Charizard, Charizard Moeda do Charizard Olha as energias novas aí, ó Bonita essas energias, hein? Nossa Só que não, né, cara Tipo, pô Por que os caras fazem isso, né, mano? Ah, só pra mudar, né? Sinceramente, não entendo Pô, vai, muda aí Faz alguma coisa Sinceramente, não entendo Mas é isso Pessoal Bom, Like and Rock Você viu aí Gostou? Tá no site da Playground, cara Ó, tipo Gostou das coisas que a gente tá jogando aqui? Das tetes? Shirashi, Erika, cara Aproveitar Erika é holográfica, hein, galera Sai, tipo, uma por box Ou não sai uma na box, tá? Então não é tão fácil assim de achar Então já aproveita Enquanto tá nesse preço aí Porque eu acho que Tava comentando com o Semedo, velho Eu acho que essa carta vai ser mais cara O preço dela, pra mim Não faz muito sentido, não Nesse momento Que ela tá Utiliza o cupom EITILSAM Pra 5% de desconto ainda Nas suas compras de cartas avulsas Acessório Qualquer coisa que você quiser comprar Mano, no site da Playground Só coloca o cupom de SAM Você vai ganhar 5% de desconto Por que não, né? Pagar um pouco mais barato Semedo Muitíssimo obrigado Facebook do Semedo Vai tá aí na descrição do vídeo Pra você poder pegar cult com ele E é isso, tamo junto Muito obrigado, VITILSAM Valeu, foi divertido demais É nóis Tamo junto, galera Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofist dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Beba água, hein Boa Boa